Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa que eu fiz um pavê de bolo de chocolate com pêssego e sorvete de creme e para começar a fazer nós vamos preparar primeiro o sorvete vou estar explicando para vocês o passo a passo porque é muito fácil, vocês vão comprar essa embalagem de pozinho para sorvete em qualquer supermercado e vai bater com 400 ml de leite bem gelado, bateu até ficar em ponto de suspiro, coloque na geladeira e reserve tem um bolo de chocolate já pronto, vamos fazer essa sobremesa deliciosa que pavê todo mundo gosta e dá para vocês fazer para o natal e vamos aproveitar o líquido do pêssego, piquei a metade do pêssego, deixei uns pedaços inteiros para decorar e vou precisar de uma travessa, a primeira coisa que eu vou estar colocando depois do sorvete pronto, a primeira camada de sorvete embaixo e vou estar arrumando os pedaços de bolo e esse bolo eu fiz ele com um pouco de essência de amêndoa vocês podem estar fazendo com rum ou com baunilha, fica com sabor incrível, então essa sobremesa me surpreendeu que ficou uma delícia. Mais uma vez peço atenção e compreensão de todos vocês, porque tem muitas pessoas que ficam falando que eu falo demais gente, eu falo porque eu gosto de estar explicando passo a passo para vocês fazerem direitinho na casa de vocês sabe aquelas pessoas que fazem as coisas com amor? Eu faço tudo com muito amor e carinho, então peço a compreensão e carinho de todos vocês depois que eu forrei toda a primeira camada com sorvete e o bolo, a gente vai aproveitar o líquido da lata de pêssego e vamos molhar o bolo bem molhadinho, para ficar aquela sobremesa bem molhadinha olha, fica bom demais! deixa aí nos comentários quem é que gosta de pavê feito assim desse jeito ou se alguém já fez assim se não fez, faça na casa de vocês também e volte aqui nos comentários e me conte é muito fácil e fica muito saboroso peço também do fundo do meu coração, quem não for inscrito gostando das minhas receitas, das minhas dicas se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder as novidades quem gosta de novidade vai amar as novidades que eu tenho para passar para vocês tudo feito com muito amor e carinho quero agradecer também a todos vocês que estão me ajudando compartilhando meus vídeos a todos vocês que estão mandando sempre mensagem para me continuar com meus vídeos e não desistir, porque são tão poucas visualizações eu não sei o que está acontecendo, que às vezes dá tristeza mas eu estou aqui firme e forte, porque eu amo fazer os vídeos para passar para vocês bem meus amores, não sei se vocês repararam então vou estar explicando mais uma vez coloque a primeira camada de sorvete de creme depois o bolo molhe bastante o bolo com o líquido do pêssego repita o mesmo processo com mais uma camada de creme de sorvete o pêssego picado e agora vamos colocar mais uma camada de bolo molhar bem molhadinho e colocar o restante do creme de sorvete por cima e decorar sempre lembrando de molhar bastante o bolo e depois leve para o frizz para ficar bem geladinho na hora de servir meus amores eu quero falar para vocês também que vocês podem estar usando a frutinha da preferência de vocês tá bom? meus amores eu só quero pedir só uma coisinha para vocês do fundo do meu coração quem gostar compartilhe bastante comente deixe bastante comentário comentário sincero de que vocês acharam desse pavê porque é muito importante para mim os comentários de vocês eu fico muito feliz em ler os comentários de vocês pena que às vezes não dá para me estar respondendo a todos e aqui ficou o resultado final essa coisa linda e maravilhosa aqui ó já acabaram de almoçar e já detonaram a metade da sobremesa de tão saborosa que tá espero muito que vocês gostem esse pedaço eu dedico para cada um de vocês fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos e aí e aí e aí